Oi gente, estou de volta aqui para responder mais uma pergunta agora de um amigo lá de Coari, no estado do Amazonas, pretenso candidato a vereador. Pergunta dele é a seguinte, como devo lidar com contribuições em espécie, doações de bens ou serviços? Então, antes de responder a pergunta do nosso amigo lá de Coari, eu queria registrar o seguinte, as informações que nós estamos passando aqui no quadro Pode Tesoureiro, tem fundamento na legislação eleitoral, na lei 9.504 de 1997 e na resolução 23.607 de 2019. Então, você que é candidato, pretenso candidato, você vai precisar contratar lá no período eleitoral um contador e um advogado para fazer a sua prestação de conta. Respondendo a pergunta da doação em espécie, nesse momento de pré-campanha, o que pode ser feito? Você pode contratar a vaquinha eleitoral, uma empresa para fazer a vaquinha eleitoral e para receber a arrecadação, esse dinheiro vai ser depositado na conta da empresa contratada e credenciada pelo TSE, não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma empresa credenciada pelo TSE e lá no período da campanha você vai poder utilizar esse recurso. Doações de bens ou serviços nesse período não pode, só lá no período de campanha, de acordo com aquilo que for gasto previsto na legislação eleitoral que eu citei no início desse vídeo. Então, gasto só pode ser realizado lá no período da campanha, entre o dia 15 e 20 de agosto, assim que sair o CNPJ, você pode começar a arrecadar e gastar. E o gasto no primeiro turno até o dia 6 de outubro e quem for para o segundo turno pode arrecadar e gastar até o dia 27 de outubro. Mas fique ligado porque nós vamos dar mais orientações ainda. Um abraço!